Bom dia a todos e todas. Vamos já com a presença do nobre deputado Brazão. O deputado Rosenberg Reis está subindo, mas já vamos dar início aqui porque o deputado Brazão tem compromisso e ele não vai poder estar aqui com a gente, mas faz parte dessa frente parlamentar, compõe essa frente e está aqui hoje nos possibilitando o coro para a gente deliberar. Bom, declaro, dou por aberto os trabalhos da Frente Parlamentar Brasil-China, registrando a presença dos deputados Brazão, Rosenberg Reis, que já está subindo, e eu, que sou a coordenadora da Frente Parlamentar Brasil-China. Nós trataremos aqui hoje do tema... Vamos aqui tentar deliberar atividades a serem desenvolvidas para divulgação e valorização da cultura chinesa. Márcia, pode sentar mais para cá, você e o... Que aí fica mais próximo, mas o calor humano... Eu vou abrir aqui de início para o deputado Brazão, porque ele vai precisar se ausentar para fazer suas considerações. O deputado Brazão acompanha e faz parte dessa frente e ele também apoia todas as iniciativas da Frente Parlamentar Brasil-China. Deputado Brazão. Bom dia, bom dia a todos. Parabéns pela sua união. Precisamos muito dessa integração, não é não, presidente? É isso que a gente precisa. Precisamos que o nosso Brasil cresça cada vez mais, com as parcerias com os grandes países que precisamos, no momento que nós estamos vivendo, um momento muito difícil. E nós temos aqui a nossa presidente aqui, que representa muito bem, Tia Ju, uma segunda vice-presidente aqui também do Parlamento. Ela está sempre procurando trazer coisas boas para o nosso Estado, que precisamos muito do momento que nós estamos vivendo, no Rio de Janeiro, vivendo um momento difícil. Então, ela está sempre viajando, está sempre trazendo novidades, coisas boas. Isso que é importantíssimo o apoio também de vocês com a gente, que possa ter essa mesma integração com a gente, que possa também nos ajudar e continuar ajudando o nosso Estado, que o nosso Estado está vivendo um momento muito, como eu sempre digo, difícil. E o nosso governador está precisando dessa parceria, está bom? Muito obrigado aí, que Deus possa, cada dia mais, ajudar a cada um, cada brasileiro aqui que está precisando muito do apoio de todos. Obrigado aí pela frente parlamentar, pela China, que está apoiando o nosso país aqui, que realmente a gente precisa muito desse apoio. Muito obrigado aí, um bom dia para todos e uma boa audiência aqui. Obrigada, deputado Brazão. O deputado Brazão é o vice-presidente da Assembleia, então a frente parlamentar está bem representada, com o primeiro vice, a segunda vice, e a gente vai conduzir aqui os trabalhos. Agradeço, V. Exª, a gente compreende. Os deputados, eles ficam se dividindo, agora mesmo as salas de comissões estão todas ocupadas, ficam se dividindo aí nas reuniões. Muito obrigada, a hora que o senhor se sentir à vontade, pode se ausentar, tá? Muito obrigado aí, bom dia para todos, tá? Fica com Deus. Obrigada. Obrigado aí, presidente. Eu que agradeço, deputado. Vamos dar seguimento aqui, enquanto os demais deputados não chegam, mas fazer aqui o anúncio de algumas autoridades. Nós temos a presença da senhora Consul, da China, a senhora Tian Amin, muito obrigada pela presença. Também a Márcia Melchior, representando a Rio Monde, obrigada pela presença. O André Barsoli, da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo, Macau, é isso? Isso. Obrigada. O Luan Camargo, da Associação de Estudantes de Seminários da China. Obrigada. A gente está sempre juntos, não é, Luan? Sempre nas iniciativas aí. Bom dia. Também nós temos... Catarine Sacramento, representando a Secretaria de Estado e de Cultura. Obrigada, Catarine. É Catarine mesmo, não é? Catarine. Raiane Rodrigues, representando a Secretaria de Estado e de Educação. Muito obrigada. Agradeço a secretária Roberta. É sempre importante. Também o Douglas Rezende, representando a Secretaria Municipal de Cultura. Muito obrigada. Agradeço muito a parceria do município do Rio e a Secretaria de Cultura. Também acabou de chegar a Cláudia Januzzi, que é do Instituto Economia Criativa do Brasil-China. Quem mais? Também nós temos a Márcia Vu aí, que acabou de pousar da China, nem foi em casa, saiu do aeroporto direto para cá, não é, Márcia? Muito obrigada. Também temos o Leandro Sul. O Sul hoje está representando o... Vira isso para me dar uma lida. Para mim, Centro Integrado Nova Jornada. Centro Integrado Nova Jornada. A assessoria demorou de me trazer o papelzinho aqui, eu tenho que tentar ler. Mas alguém, eu não... Acabou de entrar aqui o nosso querido deputado Rosenberg Reis, que também faz parte dessa frente. Por favor, deputado, se assente aqui. Vossa Excelência Nihau. Por favor. Também, assim, é um deputado muito atuante, da nossa querida Duque de Caxias, que tem muita parceria também com a China. e ele também compõe a nossa querida cônsul. A nossa querida cônsul, por favor. Eu estava fazendo aqui a introdução. Já citei a presença de Vossa Excelência dando o quórum, mas os elevadores aqui demoram. Nós reunimos hoje aqui para tratar do tema atividades a serem desenvolvidas para divulgação e valorização da cultura chinesa. Aí, dando uma olhada na questão da cultura, da integração e divulgação, a importância da divulgação e disseminação da cultura chinesa envolvendo as secretarias de cultura, secretarias de educação. Nós vamos tentar deliberar algumas ações aqui conjuntas para que a gente possa disseminar mais, cada vez mais, essa cultura milenar e tão importante também e muito presente na nossa sociedade brasileira. e, principalmente, na sociedade carioca. Com a palavra, o deputado Rosenberg Reis. Obrigado, Son. Obrigado, Tia Ju. Bom dia a todos. Que Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui nessa comissão tão importante. A nossa presidente Tia Ju, com a comissão consulada da China, com a qual nós temos um grande respeito e uma grande parceria. A cidade duque de Caxias é a logística da China. Você sabe disso, não é? A capital da logística. E nós temos atendido os vários empresários chinês que têm se instalado em duque de Caxias, de tapete azul, gerando mais renda, mais riqueza para a nossa cidade de duque de Caxias, para o estado do Rio de Janeiro. Tia Ju sempre tem meu apoio. A gente tem uma ligação muito forte comercial com a China. Eu já fui lá nove vezes. Conheço um pouquinho da China. Conheço da culinária também. Que é maravilhoso. Um pato laqueado lá, que é muito bom. Já esteve no restaurante China Natal? Eu já fui em restaurante tradicional, internacional. Nós temos aqui um representante desse restaurante, na verdade, um proprietário. Aqui no Brasil, no Rio? Aqui no Rio, ali na Tijuca. Você não me convidou? Eu vou levá-lo até lá, porque você precisa. Todos estão convidados. O restaurante com comidas típicas chinesas, diga-se de passagem, maravilhosa, eu só como lá. E nós temos aqui o Sul, que é um dos proprietários do restaurante. Por favor, pode convidar que eu vou. Eu vou mandar o... Mas a Tia Ju vai pagar, não é convidar para chegar lá e não fazer cara de paisagem, não é, Tia Ju? Vamos pagar. Nós, nós... Nós iremos pagar, exatamente. Então, Tia Ju, conta comigo, conta com o nosso mandato. Pena que eu não vou poder dar continuidade. Entendemos. Eu vou estar aqui ao lado. Qualquer votação que venha a beneficiar... Eu não sei se eu vou expressar a palavra, a comunidade chinesa, o Estado do Rio de Janeiro, sempre teve o nosso apoio, o Roberto Shen, o Ricardo Yen, sempre tem feito uma ligação muito forte com o governo e com a Assembleia Legislativa. Recebi aqui, não me lembro o nome da cidade, mas recebi uma delegação da China aqui no plenário. Outros deputados, a Tia Ju, tem defendido muito. Se tiver uma viagem aí, pode me chamar, que eu estou pronto. Sempre pronto. Estou pronto para a porta verde. Por favor, conte conosco, conte com o nosso mandato, vocês têm o nosso respeito nessa ligação entre o Brasil e a China. O Gutenberg Reis esteve lá com o Xi Jinping, aquela comitiva do Brasil, do BRICS, no último encontro que teve com os ministros, com a presidente do BRICS, foi importante também. dizer que o Brasil é uma via de mão dupla. A China precisa do Brasil, o Brasil precisa da China. O mundo é globalizado e hoje ninguém pode viver mais isolado. Então, parabéns, Tia Ju. Parabéns a todos que estão aqui nessa comissão tão importante. Dizer que vocês têm o meu apoio. E o que Tia Ju falar aqui, eu assino embaixo. Que Deus abençoe a todos. Um bom dia a todos. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Já deixou eu conseguir nada aí o apoio. Também chegando o deputado Daniel Iberron. Iberron é o cara, é o nosso diplomata aí na China. Também vai deixar as suas considerações. Me dá licença. E a paquinha do deputado Daniel, por favor. Traz aqui, por favor, Rosana. Hoje a nossa comissão está bem visitada. Pode sentar à vontade, deputado. Já vou abrir a palavra para o senhor. Deputado Daniel Iberron. Também com a palavra, também é membro dessa Frente Parlamentar Brasil-China. E a gente está reunido aqui hoje para organizarmos algumas atividades, desenvolver algumas atividades em conjunto com a Secretaria de Educação e de Cultura para a divulgação e valorização da cultura chinesa. Deputado Daniel Iberron. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Essa Frente Parlamentar, Tia Ju, ela é de suma importância. E nós que temos buscado romper fronteiras, vencer burocracias e potencializar, trocando exatamente cultura, experiências, tanto da China quanto também aqui no Brasil. A Vossa Excelência, que já esteve várias oportunidades, conhecendo de perto o desenvolvimento, e trazer também esse fomento para não só o nosso país, mas o Rio de Janeiro, que precisa muito. Quando foi aberta essa Frente Parlamentar, justamente com o intuito de trazer essa representatividade, nós de pronto já nos colocamos, até porque nós temos essa bandeira, nós temos essa hombridade de dar oportunidade para as pessoas, não só legislar para dentro da casa ou para dentro do nosso Estado. A nossa ideia é, para que nós possamos falar, é necessário que também venhamos ouvir. E ouvir para quem tem o que falar. E a China tem mostrado o seu desenvolvimento, a sua sobrevivência, a sua resiliência. E aqui no Rio de Janeiro não é tão diferente diante das nossas dificuldades e particularidades. Então, eu tenho sempre procurado me colocar à disposição, é particularmente um dever nosso lutar pelo povo fluminense, mas também trazer essa oportunidade de crescimento para o nosso Estado. E eu acredito e creio que a China é lá de somar muito através dessa Frente Parlamentar. Tia Ju, obrigado por todos estar hoje aqui nesta Casa Legislativa, receber vocês aqui, é uma grande alegria. Eu acredito que a Tia Ju, com muita maestria, ela tem conduzido essa Frente Parlamentar, já é uma bandeira que ela defende desde o seu primeiro mandato. E muitos outros países, eu digo para vocês, que invejam essa parceria que existe entre o Brasil e a China, sendo aqui representada pela Tia Ju. Então, é uma referência muito boa para esta casa. Então, eu fico muito grato, o respeito e o carinho, a consideração que vocês têm para todos nós. Obrigado. Obrigada, deputado. Vamos seguir aqui. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos deputados que aqui se colocaram para estar presentes nesta reunião da Frente Parlamentar. também registrar a presença do Antônio representando o mandato da Dani Monteiro, é o assessor, é o assessor Antônio. Obrigada, deputado. E o deputado Daniel Liberon estava chegando, correndo, na correria. Eu deixei livre os deputados para participarem, mas ficarem à vontade quando precisarem se ausentar, porque eu sei que é um monte de situações. O deputado Rosenberg já passou aqui, o deputado Brazão já passou aqui e já foram para reuniões de outras comissões. Essa reunião de hoje, a pauta é uma das muitas atribuições dessa Frente Parlamentar, prevista no artigo 3º do seu estatuto, que é a criação de mecanismos educacionais que fortaleçam a cultura entre o Rio de Janeiro e a China. Assim, nós pretendemos divulgar e aprovar um cronograma de atividades a serem desenvolvidas no Estado e nos municípios. Hoje, presente aqui o município do Rio de Janeiro, os demais municípios... É um pouco difícil, porque alguns municípios trocaram os prefeitos. A gente sabe que o município do Rio continua. O prefeito Eduardo Paes, que é um grande parceiro da China, por isso nós fizemos questão de convidá-lo. E, logo assim, os demais prefeitos tomem posse, a gente vai estar também integrando eles. Mas o prefeito Eduardo Paes, que é a cidade que mais tem feito parceria, tanto a prefeitura do Rio como a de Duque de Caxias, aqui já representada pelo deputado Rosenberg Reis, são as duas prefeituras mais presentes em parcerias, mas já tem outras prefeituras também trabalhando muito junto, em parceria com a China. E a gente vai estar integrando também esses municípios naquilo que a gente deliberar. Os deputados já deixaram consignada aqui a concordância do que a gente conseguir organizar aqui hoje. Nós sabemos que, embora as artes e a culinária e os costumes chineses e idiomas são bem diferentes, mas são muito próximos do Brasil. Como disse aqui o deputado Daniel, a amizade do Brasil e China são 50 anos. Já tem outros países que têm uma amizade muito mais longa e longínqua do que a China, mas nenhum país criou tanta relação com o Brasil como a China, tanto a relação cultural como a relação econômica. E, em todos os aspectos, com tão pouco tempo, 50 anos de amizade, a China criou uma relação muito ampla, principalmente com o estado do Rio de Janeiro. E é por isso que os demais países se sentem um pouco de inveja da China com a gente. Mas é natural, porque a China que se aproximou, a China que buscou, a China que vem buscando essa aproximação mais profícua. Os nossos jovens também têm demonstrado muito o desejo de conhecer a cultura chinesa, têm se envolvido. A China também tem fomentado muitos projetos, exemplo da Sinoc com a Rio Mon, a Orquestra Forte Copacabana, que foi tornada o patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro, agora é patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro, já é. Acho que isso é uma salva de palmas. E a parceria principal dessa orquestra é com uma empresa chinesa e com o consulado chinês. Também nós temos a Orquestra Chiquinha Gonzaga, que tem sido também patrocinada pelo governo chinês, uma grande parceria, que, inclusive, amanhã estará fazendo duas mostras muito especiais, apresentações em dois horários, às 17h e às 19h, na Casa G20. Então, estão todos convidados. Está muito bonito, não é, consul? Isso vai ser uma apresentação belíssima em comemoração aos 50 anos de amizade Brasil-China. Então, nós temos construído muitas frentes e nós queremos muito... As escolas aqui, nós temos as escolas no município, 13, se não me engano, já do município, com aulas de mandarim, e do estado são duas. Se eu não me engano, são duas, não é, Suki? Que estão agora, no momento, já com aulas de mandarim no estado. Mas a pretensão é de ampliar. Tudo isso em parceria com a China. E o nosso objetivo hoje aqui é exatamente ouvi-los para que a gente possa... No mês, nós temos aí no calendário, queria que a minha assessoria me trouxesse, nós temos aí o mês da cultura chinesa. Se eu não me engano, já foi votada, aprovada. Como eu tenho muita coisa aprovada, às vezes eu confundo se já foi aprovada, se não foi aprovada, mas a gente quer fazer, durante esse período, a divulgação o ano inteiro, poder fazer parceria com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Educação, disseminando e fazendo essa troca, que é muito importante, essa troca cultural. São duas portas principais que aproximam dois países, dois povos diferentes. É a cultura e a gastronomia. A gastronomia também aproxima muito. Então, a gente sabe que são duas portas importantíssimas de acesso. E aí eu não quero me alongar mais, já quero abrir aqui primeiro a fala para a nossa consul. Eu vou passar logo de imediato para a consul, porque o deputado vai precisar se ausentar, e ele quer muito ouvir a consul Tianmin. com a palavra a nossa consul-geral da China, Tianmin. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia, senhora. Pode até aproximar mais o microfone. Pode puxar, que é solta a base. Isso. Obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me deu pela senhora deputada Tianjin para participar desta sessão, deste plenário do Frente Parlamentar Brasil-China, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E hoje estou muito contente de voltar a ver a senhora deputada e também conhecer o senhor deputado Daniel e representantes do governo do Estado, das associações, instituições do Estado e também ter esta chance de voltar a encontrar-me com todos os amigos e amigas que somos muito... Temos relações muito estreitas durante os últimos anos. Queria mencionar, tal como a senhora deputada já disse, que este ano é muito importante para as relações bilaterais, que marca 50 anos de amizade, ou, digamos, relações diplomáticas. E, a partir do início deste ano, já realizamos muitos eventos comemorativos para assinar esta data. Estamos num momento de... como se diz, as relações bilaterais se encontram num momento muito boa neste ano, neste momento. E estamos a abrir a nova página para os próximos 50 anos dourados, digamos assim. E neste contexto, portanto, eu estou muito feliz que pudermos reunirmos aqui para discutirmos, para analisarmos o cronograma das atividades a ser desenvolvidas na próxima fase. Acho que as relações bilaterais são muito importantes e têm resultados muito fratíferos, tanto na área política, comercial, tecnológica, como também na área cultural. E, ao longo dos últimos anos, o Consulado Geral da China, no Rio de Janeiro, junto com a Assembleia Legislativa do Estado, e com o apoio e a participação de todos os setores do Estado, incluindo as associações, instituições, como representantes aqui, realizamos muitos eventos com muito sucesso. Eu posso mencionar algumas que me deram muitas impressões profundas. Por exemplo, a visita da orquestra à China, no último mês, a visita da senhora deputada à China para participar de um fórum dos deputados dos países em desenvolvimento, em Xangai, e também muitos eventos aqui realizamos aqui no Estado. Por exemplo, o evento relacionado à província de Sichuan, na Força de Copacabana, alguns eventos em cidade, município de Duque de Caxias, e também outros projetos, por exemplo, escolas, bilingues, tanto no Estado como no município, e outros eventos co-organizados pelo nosso consulado, com a Assembleia e também com algumas secretarias do Estado de Educação, de Cultura e Economia Criativa. Eu acho que todos esses resultados fratíferos são boas provas de amizade enraizadas no coração do Estado do Rio de Janeiro. Eu penso que a nossa intenção, o nosso desejo é aproveitar esta situação muito agradável em termos de relações bilaterais para aprofundar, consolidar ainda mais a nossa cooperação, a nossa amizade, através de atividades até a ser desenvolvidas no futuro. Neste aspecto, eu quero reiterar aqui para mostrar a intenção ou a disposição do consulado-geral da China no Rio de Janeiro para continuar a desempenhar um papel de euro, um papel de ponte para ligar a Assembleia, ligar as secretarias do Estado, ligar as associações, instituições locais com todos os setores lá da China, das províncias, para estretar ainda mais a nossa amizade, a nossa cooperação. Estou, eu, pessoalmente, como consulado-geral da China e como representante do governo chinês no Estado do Rio de Janeiro, estou em total disposição de dar todas as facilidades, todos os apoios em relação às atividades a serem desenvolvidas na área cultural na próxima fase, junto com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, agradeço o convite que eu posso ter esta oportunidade de participar desta reunião de frente parlamentar Brasil-China. Obrigada. Obrigada, sacou-so-geral Tiamin. Obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar sempre com a gente quando essa frente se reúne. Muito obrigada. Fique à vontade, deputado. Ele vai cumprimentar a senhora Tiamin, porque ele vai precisar se ausentar. Gente, um abraço. Vamos seguindo aqui? Então, a ideia é pegar sugestões de cada um dos senhores e senhoras para que a gente possa criar um cronograma e desenvolver. De fato, nós já temos a lei, já é aprovada nesta casa, que institui no calendário do Estado oficialmente o dia estadual de valorização da imigração chinesa. O mês é qual linha que eu teria que ler tudo aqui? no mês de agosto. O mês de agosto foi escolhido pela comunidade chinesa. Então, a gente pretende, nesse mês de agosto, desenvolver uma série de atividades trazendo a luz, a marca dessa tão importante data comemorativa, marcando a presença dos imigrantes chineses tão importantes, tão parceiros, tão amigos da nossa sociedade. Eu gostaria de começar abrindo. A Márcia Vum, ela vai precisar se ausentar, porque ela tem uma outra reunião agora, 11 horas. Se os senhores e as senhoras não se incomodarem, eu queria começar por ela. Pode passar o microfone? A minha assessoria ajuda, por gentileza, a passar os microfones, porque a Márcia está na ponta ali. é só pegar isso aqui, a base, e levar, se der, ou se não, ela... Não, querida, do lado de lá, por favor. Não quer falar? Ah, então está bom, Márcia. Ah, está bom. Então está bom. Obrigada. Se tiver também alguma sugestão, depois quiser encaminhar, que é a vontade. Então, vamos começar ouvindo a Caterine Sacramento, que é da Secretaria de Estado e de Cultura, está representando a Secretaria de Estado e de Cultura. Pode passar o microfone, o cabo, acho que vai até lá, sim. Isso. Eles não têm... Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Caterine Sacramento, assessora de Relações Internacionais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. O fortalecimento das parcerias institucionais com os consulados e os outros países é muito caro para nós, e é um trabalho que nós estamos desenvolvendo ao longo dos anos. Nós temos, inclusive, uma linha específica de internacionalização das artes, promovendo artistas do Estado em outros países. No ano passado, nós estivemos em Madrid, esse ano na Colômbia, e ano que vem nós estaremos na França, nos países de língua portuguesa. mas, especificamente, nos casos dos consulados, nós vimos desenvolvendo uma relação com a China que é muito importante de parceria, inclusive desenvolvimento de aplicativos no fomento da cultura. Nós temos um acordo de cooperação cultural desde 2017, que possibilitou intercâmbio de artistas, doação de livros para bibliotecas de todo o Estado, e realização de eventos como o China Zone em 2022 e a Semana de Artes, que a Consul mencionou. Então, nós estamos abertos a auxiliar como for possível e fortalecer cada vez mais essa parceria que é tão importante, tão cara para nós como Estado e para o país. Obrigada. Obrigada, Caterina. A gente gostaria muito do apoio da Secretaria de Cultura nesse mês específico de agosto, que a gente possa, se depois a Secretaria puder encaminhar alguma atividade que será possível ser realizada no mês de agosto, marcando o mês da migração chinesa, seria muito importante para a gente, para a gente divulgar aqui pela frente, na casa, para que a gente possa englobar nesse escopo de atividades no mês de agosto, marcando essa inserção do calendário. Está bom? Muito obrigada. Obrigada, deputada. Gostaria agora de abrir para a Raiane Rodrigues, que está representando a Secretaria de Estado e de Educação. Bom dia a todas e todos. Eu sou Raiane Rodrigues, sou assessora do gabinete. Em nome da secretária Roberta Barreto, eu gostaria de agradecer o convite da Secretaria de Estado e da Secretaria de Estado e Educação. possui duas escolas chamadas Escolas Interculturais Brasil-China, carinhosamente apelidada de Brashi, pelos alunos, e esperamos expandir ainda mais esse projeto entre outros consulados, mas com a China nós temos duas escolas. As atividades, elas são, as atividades pedagógicas, elas são previamente estudadas pelo corpo docente da escola. então essa parceria é importante para que a gente possa colocar dentro da sala de aula o objetivo da nossa reunião aqui, para que a gente possa levar lá para a ponta a cultura e essa relação entre o Brasil e a China para os alunos que são o futuro da nossa sociedade. Muito obrigada. Agradeço a secretária Roberta e também, de igual modo, eu peço que a secretaria possa nos estar enviando para essa frente alguma sugestão de atividade já programada e discutida com o corpo docente que a gente possa fazer em algumas escolas, é claro, a gente não vai conseguir fazer em todas, mas que no mês possa haver alguma atividade no mês de agosto ali alusiva à imigração chinesa. Muito obrigada. O senhor Douglas Rezende, que é representante da Secretaria de Cultura. De Cultura? Secretaria Municipal, é isso mesmo, de Cultura. É isso mesmo. Vou estar com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, deputada. Bom dia, senhora Consul. A Secretaria de Cultura também vem desenvolvendo um conjunto de ações a nível internacional. Eu sou coordenador de relações institucionais e aí, por isso, também de relações internacionais. Desde o ano passado, nós temos feito diversas missões no intuito de abrir a Secretaria Municipal de Cultura, abrir relações entre a Secretaria de Cultura e organizações internacionais. a exemplo da China. Só para citar, no ano passado, nós recebemos uma delegação, me perdoe, senhora, como se eu errar a pronúncia, mas de Shenzhou, de Nanjing, e também de uma academia de ciências sociais, também de Shenzhou. recentemente, nós também fizemos algumas reuniões com o museu, um grande museu, o Museu Nacional de Shenzhou, que já vai iniciar uma parceria com o nosso Museu Histórico, o Museu Histórico do Rio de Janeiro, que fica localizado na Gávea. Ambos os museus têm um enorme acervo de caráter histórico nacional, então, como o Museu Histórico do Rio de Janeiro tem um acervo da história do Rio, então, nós vamos iniciar uma colaboração no nível científico, principalmente na área de preservação de peças históricas. Então, estamos abertos para poder fazer possíveis relações bilaterais entre os dois países, entre a cidade do Rio, em especial, porque nós somos do município e outras cidades chinesas. Nós somos uma secretaria que administra 60 espaços culturais entre museus, teatros, centros culturais, bibliotecas, então, cada um desses espaços também está apto a receber atividades artísticas. E aí, respondendo já a sua pergunta, deputada, a respeito de possibilidades para agosto do próximo ano, em ter em vista que nós administramos todos esses espaços, podemos, se for desejo da Consul, enfim, receber atividades artísticas de alguma cidade, de algum artista chinês que queira se apresentar ou que queira expor ou que queira fazer alguma ação literária. E, dependendo do caráter artístico da ação, a gente direciona para algum dos nossos espaços, seja museu, biblioteca, enfim, vai depender um pouquinho do formato da atividade, mas já deixo aqui a predisposição da Secretaria de Cultura para poder, digamos assim, reservar um espaço em agosto e aí, quanto antes nós soubermos que atividade é, facilita. Está bom? Muito obrigada. Será muito importante. A gente, o ano passado, no Forte Copacabana, a Márcia vai lembrar, recebemos artistas, tanto cantores como músicos, orquestras, músicos chineses. Orquestras militárias. Exatamente. Muitos artistas chineses vieram e a gente, tendo essa parceria e oportunidade de espaços culturais do município para que haja essas apresentações no mês de agosto, a gente vai sentar com a Consul e programar, ver quais as atividades a gente consegue, a possibilidade de artistas chineses estarem se apresentando aqui no nosso município através de um espaço cultural do município, vai ser muito importante. Tem o Museu do Amanhã, que é o queridinho de todos, e tantos outros espaços importantes que o município possui. e será de muito bom grado essa parceria. Então, a gente vai sentar com a Consul Tiamin e verificarmos de que modo e qual tipo de modelo, qual modelo cultural, qual apresentação cultural vai ser possível estar aqui e aí a gente avisa com antecedência para que a gente possa ter aí uma bela festa aí, marcando o mês da migração chinesa. Muito obrigada. Agradeço ao prefeito Eduardo Paes por gentilismo. Vou registrar aqui a presença também. Acabou de chegar a Maria Amélia e o senhor Elden Vieira. O senhor Elden Maria. Muito obrigado pela presença. Está bom? Vou abrir aqui agora para o senhor Luan Camargo, que é da Associação de Estudantes e Seminário da China. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, cumprimentar as autoridades brasileiras na pessoa da presidente da mesa e coordenadora da Associação de Parlamentar, deputado estadual Tianju. Também cumprimentar as autoridades chinesas na pessoa da Consula Geral do Consulado da China no Rio de Janeiro, a senhora Tianmin. Hoje estou aqui representando... Pode puxar o microfone para você, que é solto, a base é solta, senão você fica desconfortável. Não, pode arrastar para lá. Acessoria, ajuda ali, por favor. Isso, pode... Ele... Isso, porque a base é solta exatamente para a mobilidade. pode continuar. Desculpe, eu tive que interromper, porque eu vi que você estava desconfortável na posição. O microfone não está legal. Alguém do som pudesse organizar aí. Está ruim, está... Está ótimo, está ótimo. Está ótimo. Obrigado. Hoje estou como secretário-geral da ESC. A ESC é a Associação de Estudantes Seminários da China. Essa associação tem como objetivo estreitar a relação cultural e o conhecimento mútuo entre ambos os países através de seminários e treinamentos. A associação possui acordos com instituições chinesas, como, por exemplo, o Ministério do Comércio da China, onde apresentamos treinamentos e seminários para servidores técnicos brasileiros e representantes de instituições brasileiras em diferentes áreas. Por exemplo, na área cultural, na área de ciência e tecnologia, na área de economia, comércio e investimento. É válido ressaltar que, em todos os treinamentos, a cultura e a culinária, conforme a deputada mencionou, sempre são a base e o início de tudo, porque, antes de representantes de governo, antes de representantes de instituições, nós temos que olhar as pessoas. Então, em uma relação entre Estados, sempre é importante frisarmos esse ponto cultural. Então, em nome da associação, eu me coloco à disposição para cooperar nessas atividades do próximo ano, nas atividades culturais, e colocar à disposição para que todos aqui possam aproveitar dos nossos convênios e dos nossos acordos de treinamento. Muito obrigado. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Passa agora para o senhor André Basoli, que é da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo, Macau. Gostaria de começar saudando a deputada Tia Ju, o cônsul Tiamin, aos demais, Leandro, Márcia, Márcia, Luan, todos conhecidos. Difícil não começar falando da comida. É difícil. Inicialmente, a gente já... Leandro, o restaurante Tiaia Natal é maravilhoso, a comida é maravilhosa, e a gente puxa, geralmente, a ideia da comida pensando na soberania, porque nós falamos de cultura, não é? Então, diretor da Câmara, a qual represento aqui, eu determino que Macau está crescendo muito e tem um PIB muito grande para nós começarmos a fazer as nossas relações cada vez mais se estreitarem e acho muito importante nós termos esse olhar sobre Macau, porque é uma região especial nova agora da China, então, as empresas estão começando a ter esse olhar, já tem várias empresas que fazem parte dos nossos acordos e o nosso network é sempre trazer para que essas empresas façam essa proximidade Brasil com essa nova região especial da China e acho que qualquer tipo de proximidade que nós pudermos ajudar, Macau estaria para colaborar, para estreitar laço, porque a nossa amizade China é muito importante porque desde o começo, lá em Adão Peraná Nunes, lá no começo, no começo, quem foi a primeira pessoa que apertou a mão do seu Mao Zedong, lá no começo, junto com o do Portinari, então, eu tenho essa foto, depois eu posso estar disponibilizada para a senhora. Por favor. É que esse livro está quase deteriorando, está quase acabando já, mas é um livro que foi estruturado, faz parte da família da minha esposa, a senhora conhece, conhece a Isis, então, eu deixo aberta qualquer negociação, qualquer proximidade que a Câmara possa ajudar e a trazer para essa mesa e saudar todos mais uma vez e agradecer a oportunidade. Bom dia para todos. Muito obrigada. Muito obrigada. É muito importante essas relações, essa história, e como eu gosto muito de história, porque eu sempre falo para as pessoas, só conseguem compreender o povo chinês e o quanto eles são amigos e valorizam essa amizade se for olhar lá nas raízes culturais da China. O povo chinês é um povo muito querido, é um povo muito pacato, nunca, não existe na história a China atacando quem quer que seja, invadindo onde quer que seja, muito pelo contrário, sempre estendendo a mão, a China sempre está estendendo as mãos. Preciso entender um pouco da história da China para compreender esse povo maravilhoso. é por isso que eu convido a todos que nunca foram que vá, porque não volta igual. Muito obrigada, tá? E está aberto também para a cooperação de envio de sugestões de atividades que a gente possa estar fazendo no mês de agosto. Eu gostaria de abrir agora para a senhora Márcia Belchior, representando a Rio Mon. Bom dia a todos. Obrigada, Tia Ju, pelo convite. Para falar sobre as atividades de 2025, eu preciso falar um pouquinho sobre as atividades realizadas pela Rio Monte e pelo Instituto Rudar, na qual sou coordenadora há 11 anos, que é responsável pela Oqueça Forte de Cavacabana, sobre as atividades que nós fizemos em 2024, que a gente pretende continuar em 2025. Então, nós começamos 50 anos de amizade Brasil e China das relações diplomáticas, nós começamos já em 14 de dezembro de 2023, nós demos início às comemorações com uma exposição de fotografias chinesas no Forte de Copacabana. Nós realizamos em parceria com o Consulado da República Popular da China e essa exposição ofereceu ao público um mergulho visual nas paisagens, nas tradições e na riqueza cultural, destacando os laços profundos que unem às nossas ações. Durante todo o ano de 2024, desenvolvemos as ações contínuas do projeto da Companhia Rio Monte de Dança Tradicional Chinesa, que proporciona um intercâmbio cultural inédito entre os dois países, em colaboração com a Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Esse projeto levou ao público a apresentações que encantaram e emocionaram, realizando espetáculos em locais cânceres icônicos, como o Pão de Açúcar, o Teatro da UERJ, em parceria com a SEDUC, Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Uma das apresentações ocorreu mil alunos das escolas públicas, proporcionando a eles uma experiência cultural transformadora. Foi lindo, foi lindo demais. Os meninos amaram, foi uma experiência incrível. Ao longo de 2004, celebramos também um meio século de amizade, uma série de eventos que fortaleceram os aços futurais e emocionaram o público. O Festival da Primavera foi realizado no Forte Copacabana e trouxe as cores e a vitalidade das tradições chinesas. A cerimônia de abertura da Semana de Arte China Hoje, em março, foi um momento de esplendor cultural. Recebeu a orquestra chinesa para o concerto de música instrumental chinesa Golden Ben Star. Este evento, em parceria com a Embaixada da China no Brasil, representou um marco na valorização da arte e da música chinesa no país. Em agosto, o Forte Copacabana foi palco do Festival 50 Anos de Amizade China e Brasil, que atraiu um grande público de mais de mil pessoas. Alcançou ampla repercussão na imprensa carioca, celebrando o diálogo cultural e amizade entre as nações com aquele cenário inesquecível do Forte Copacabana. A turnê da Orquestra Forte Copacabana na China foi um dos momentos mais significativos deste intercâmbio, repleta de atividades culturais e artísticas de grande relevância. A turnê contou com a presença do vice-presidente da China, que com muito orgulho, junto com o embaixador do Brasil, na China, Marcos Rovão, pude discursar para ele e, além dessa apresentação, outras, nas universidades de Pequim e na Universidade de Tecnologia e Negócio. Apresentações muito prestigiadas nas instituições de ensino superior, reafirmando o compromisso da Orquestra com a diplomacia cultural e a valorização da música. A Orquestra Forte Copacabana também promoveu um repertório especial de obras chinesas com arranjos cuidadosamente trabalhados e apresentações de mandarim, permitindo ao público uma experiência musical autêntica. Em paralelo, comentamos o ensino de mandarim no Rio de Janeiro, consolidando a língua como era essencial para o troca cultural e entendimento mútuo entre nossos povos. Nós temos professores de mandarim para os nossos músicos da orquestra e do teatro. Para o ano de 2025, nosso compromisso se renova com a seguinte agenda. Seguiremos com o projeto de dança em cooperação com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ampliando sua atuação para o interior do Estado. Essa expansão visa levar a cultura chinesa para além da capital, tornando-a acessível a novas audiências e promovendo um intercâmbio ainda mais profundo. Realizaremos o Festival das Lanternas, um evento inédito no Brasil que promete iluminar o Rio de Janeiro com as tradições chinesas, aberto a todos e será um grande encontro de arte, luz e encantamento. Continuaremos com os festivais e celebrações para o Ano Novo Chinês, Festival da Primavera e comeração de 50 anos de relações diplomáticas entre China e Brasil, que também será em agosto. Ocupando palcos renomados como o Forte Copacabana e o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mantendo viva a chama da amizade entre os dois povos. E é isso. Muito obrigada, Márcia. Depois, por gentileza, encaminhar esse escrito para a minha assessoria para a gente já colocar na lista de cronogramas. Tem mais coisas aqui, não tem diminuído, aqui é muita coisa. Mas aí já entra nesse cronograma para depois a gente compartilhar com todos, para a gente poder já definir datas para não conflitar com as demais ações das secretarias, que vai estar em parceria, para a gente poder ter um dinamismo o mês todo de atividades culturais e educacionais, educativas. Vai ser muito importante. Gostaria agora de abrir a fala para a senhora Cláudia Januzzi, representante do Instituto Economia Criativa Brasil-China. Bom dia a todos. Cumprimento a presidente da Frente Parlamentar, Tia Ju, na pessoa da Tia Ju, as autoridades presentes aqui do Rio de Janeiro, municipais e meus pares do governo do estado. Cumprimento a cônsul-geral senhora Tia Min e digo da felicidade de estar aqui convidada para a Frente Parlamentar no estado do Rio de Janeiro, porque bem se sabe que os primeiros chineses que chegaram no Brasil chegaram no Rio de Janeiro. Foram 300 para uma plantação de chá que iria acontecer no Jardim Botânico. Daí, o grande apreço que os chineses têm, inclusive, pelo Jardim Botânico. Acabou que a plantação não saiu como deveria, eles foram para São Paulo e as pessoas acham que realmente o bairro da Liberdade é um bairro de japoneses e chineses, mas a casa principal dos chineses foi o Rio de Janeiro. Então, é uma honra fazer parte da Frente Parlamentar não só Brasil-China, como também da Frente Parlamentar Brasil-China no estado do Rio de Janeiro, Tia Ju. E a mesma coisa com o sugeral, que é a consul geral dentre os quatro estados que a senhora executa o seu trabalho no Rio de Janeiro. Então, muito obrigada pelo convite. Depois, eu queria dizer que a gente sabe de tudo que já foi realizado e o quão importante têm sido os últimos anos na relação Brasil-China. Não só da relação cultural e da relação educacional que tem se estabelecido, mas também da relação comercial. Nós somos grandes parceiros econômicos há mais de 16 anos. e esses anos, dos 50 anos do reestabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil-China e do G20, que reúne as 20 maiores potências do mundo, inclusive, a gente vai ser premiado com a presença do Xi Jinping, do presidente da China aqui no Rio de Janeiro. E a gente também tem o ano que vem com a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará. Mas a gente sabe que, quando a gente fala de exterior, a porta de entrada do Brasil é o Rio de Janeiro. Dificilmente as pessoas se lembram de um outro lugar. Então, assim, acho que o Rio de Janeiro tem que aproveitar esse momento, mesmo diante de tudo que já foi realizado, Tia Ju, para que a gente possa realmente estar preparado para receber cada vez mais e melhor e realizar esse intercâmbio entre o Brasil e China de forma adequada. Eu fiquei muito feliz, Márcia, com a ida da nossa orquestra lá para a China, porque a gente muito vê os chineses vindo para cá e trazendo a cultura de vocês e a gastronomia e todos os eventos que são realizados. E, nisso, eu parabenizo a Consul. Você também, Tia Ju, que é uma pessoa que está sempre envolvida nessas empreitadas. O Sul, também, através da Associação Cultural, a Márcia Vuh, que não está mais aqui, mas também a associação dela, vocês estão sempre envolvidos em trazer a cultura chinesa. Só que eu acho que está no momento também de a gente levar a cultura brasileira para lá. na minha última viagem à China, a gente teve a oportunidade, o senhor Luan estava presente, de conversar com o consul, desculpe, com o embaixador do Brasil na China, e ele disse, olha, a gente precisa trazer mais coisas para a China do Brasil. São poucos brasileiros residindo hoje em dia na China, não sei por quê, porque eu moraria lá facilmente, mas eu acho que a gente precisa realmente realizar esse intercâmbio. Então, eu vou dizer que eu acho que a gente já faz bastante coisa. Eu sou, desculpe, eu não me apresentei, eu sou Cláudia, eu sou presidente do Instituto de Economia Criativa Brasil-China, sou também presidente da ESC, representada aqui pelo secretário-geral Luan, e sou assessora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, usando esse chapéu de governo do Estado e do Instituto de Economia Criativa, eu diria o seguinte, existem projetos a serem realizados entre o Brasil e a China de grande importância. A China é um país de vanguarda que tem muito a nos ensinar e que também precisa muito dos nossos insumos e da nossa disponibilidade em estar realizando esse intercâmbio com eles. Mas eu acho que a gente tem projetos de medicina tradicional chinesa para serem realizados, medicina inteligente. A gente viu que Duque de Caxias, uma das cidades irmãs, está montando um centro de medicina tradicional chinesa. A gente precisa divulgar isso. Poucas pessoas sabem do que já tem sido feito nas cidades irmãs. A gente tem que ter projetos de comércio de alta tecnologia. A gente sabe o quanto a China é mais segura que o Rio de Janeiro, que é um grande calcanhar de Aquiles da gente aqui. O quanto a gente pode usufruir dessa parceria para a gente estabelecer reconhecimento facial, câmaras de segurança aqui na cidade do Rio de Janeiro e no Estado. A gente sabe que a gente pode realizar projetos em termos de comércio de serviços. A China está na vanguarda com relação ao desenvolvimento de serviços e da qualidade de serviços prestados. A gente precisa aproveitar isso aqui no Rio de Janeiro. A gente tem toda a parte cultural e educacional sendo desenvolvida. E aí eu digo tanto do Estado quanto do município. A gente tem aqui a Secretaria de Cultura do município. O Planetário tem sido um grande parceiro também do Consulado da China. Grandes eventos da China têm sido realizados no Consulado. A Maria Amélia e o Helder são pessoas que divulgam a cultura chinesa, o idioma, tanto o mandarim quanto o esperanto aqui na cidade do Rio de Janeiro e no Estado do Rio de Janeiro. O que eu acho que a gente deveria fazer, Tia Ju, e eu acho que seria importante, seria a gente divulgar realmente uma interação entre todas as atividades que têm acontecido da cultura, da educação, da cultura do município, o município e o Estado também trabalharem juntos com a LERG, com a Frente Parlamentar para que a gente possa criar não só o calendário do mês de agosto. Eu vou dizer para a senhora o seguinte, Tia Ju, além de agosto, eu acho que a gente está recebendo comitivas semanalmente. Essa semana mesmo a gente vai assinar agora dia 24 no governo do Estado uma carta de intenção de cooperação de utilização de recursos hídricos da província de Hubei com a nossa Secretaria de Ambiente. Então, a gente precisa ter uma divulgação e a gente precisa unir forças para que mais e mais atividades dessas possam beneficiar o município, o Estado, as outras cidades do Estado. Hoje, nós temos sete cidades irmãs de cidades chinesas no Estado do Rio de Janeiro. A gente tem Duque de Caxias, Tanguá, Rio Bonito, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, Maricá e Niterói. A gente pode ampliar isso e fazer com que essas cidades se beneficiem de toda tecnologia e de toda expertise que a China tem hoje em dia envolvida no desenvolvimento. Inclusive, eu já estou conversando com alguns novos prefeitos exatamente para a possibilidade das cidades, eles tornarem cidades irmãs com cidades da China que mais se assemelham àquele determinado município. Que tem as mesmas vocações. Ontem, inclusive, eu conversei com uma prefeita eleita que vai tomar posse só no dia 1º de janeiro e ela veio me procurar e o primeiro pedido dela para mim foi, Cláudia, será que eu consigo que a minha cidade se torne uma cidade irmã? Eu falei, com certeza. Nós temos algumas cidades também que querem muito e já nos procuraram através da frente e a gente vai dar as orientações para que essas cidades se tornem realmente cidades irmãs da China. Isso. Então, a minha proposta, Tia Ju, além de falar de tudo que já foi realizado e de dizer que eu acho que a gente está indo no caminho certo, é que a gente consiga estabelecer um calendário não só do mês de agosto desse mês tão importante, mas que a gente consiga de uma forma temática a cada três meses, por exemplo, se a gente vai usar nesse primeiro semestre de 2025 o tema ambiente, que a gente possa divulgar isso na China através das associações para que as pessoas ligadas ao ambiente estejam aqui no Rio de Janeiro. A gente pode aproveitar a COP30 que vai acontecer em Belém do Pará e depois essas delegações poderiam estar no Rio de Janeiro. Inclusive, eu vou participar da COP30 porque, provavelmente, eu já faço a composição através da Unali e a gente já está nas discussões e organizações para a gente estar participando através da Unali. E, inclusive, eu sou vice-presidente, provavelmente, se assim tudo der certo, eu me tornarei presidente da Unali no próximo ano. E uma das iniciativas é a presença marcante da parceria da China com a Unali, que é a União dos Legisladores e Legislativos do Brasil. Já conversei na minha ida na China, desculpe interromper, o pessoal fala, eu já conversei com a associação que promoveu, através do convite, do consulado que promoveu a minha ida até lá e a gente vai fazer essa integração através da Unali, a presença marcante da China, integração do Parlamento Estadual do Brasil, e os parlamentos do Brasil integrando atividades parlamentares com a China. Tudo isso a gente já conversou nessa minha ida agora, recentemente, à China. Então, a presença e a parceria do Brasil como um todo com a China vai ser muito mais forte, com certeza. Então, a minha proposta é essa, Tia Ju, é que a gente, além de agosto, lógico que a gente faça o mês de agosto ou grande celebração, mas que a gente consiga criar um calendário temático de acordo com ou com os eventos que irão acontecer no Brasil ou de acordo com as necessidades e os interesses das secretarias municipais e estaduais e da LERJ em alguns temas para que a gente possa estabelecer a vinda dessas comitivas de forma organizada e bem recepcionadas aqui para o Brasil. E aí, é isso. No mais, agradecer e parabenizar a todos por todo o serviço e todo o trabalho que tem sido realizado. eu tenho certeza que a China e o Brasil tendem a ser grandes e os maiores parceiros, quiçá os maiores países e os mais desenvolvidos do mundo em muito pouco tempo. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Anuncia também que nós estávamos em tratativas e finalizamos, e eu assinei ontem, através da Frente Parlamentar Brasil-China, trazer aqui para os senhores e senhoras, um memorando de entendimento e de colaboração pela Comissão de Constituição Social do Congresso Popular da província de Hubei. Então, nós assinamos aqui... Na minha província. É a província da senhora. que vai estar mais igual. Então, hoje, já o termo assinado, eu vou encaminhar para a senhora também, esse termo já passou por todas as... A procuradoria já deu parecer favorável, a diretoria, a presidência, e hoje já está firmada, através dessa Frente Parlamentar, essa parceria com a província de Hubei, assinado. É a primeira parceria já institucional com uma cidade, com uma província, aqui da Assembleia Legislativa, é a província de Hubei. Então, eu vou encaminhar para a senhora, para que a gente possa... Eu envio já daqui a pouquinho para o Juan, para que a gente... A senhora possa já... Eu envio o documento formal já, o termo já foi assinado, citamos tudo, é um memorando de entendimento de relações da Assembleia Legislativa com a província de Hubei. Essa foi a primeira província com o termo aqui, e a gente quer que tantas outras províncias também tenham esse termo de cooperação com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a iniciativa que nós já firmamos. É a comitiva de Hubei também que vai assinar com a Secretaria de Ambiente agora, dia 24, a carta de intenção de cooperação de utilização dos recursos hídricos. Este mês. Este mês, agora, dia 24, depois de amanhã. Seria bom a gente estar integrado com as agendas das comitivas. Quem é o chefe da delegação? Da delegação. Eu vou passar para a senhora aqui. Ele é do Departamento de Recursos Hídricos de Hubei, e ele procurou o senhor Bernardo Orrossi, que é o nosso secretário de Ambiente. A gente também já passou pelo jurídico lá do Palácio e da Secretaria, e a assinatura vai ser agora, dia 24, para utilização de tecnologias e desenvolvimento dos recursos hídricos do Estado e de Hubei. Então, uma das coisas que a gente quer também é tentar integrar a Frente Parlamentar com o Consulado, com a vinda de todas as comitivas e do que está acontecendo, que aí é uma integração, uma divulgação ampla de forma orquestrada, de todas as atividades para não ficar dispersa as atividades. o Consulado está ciente, a Frente Parlamentar divulgando essas ações constantemente. A gente tem uns canais aqui muito interessantes, importantes, que é a TV Alerj, as mídias da casa, para a gente estar divulgando também todas essas ações. Então, o objetivo dessa reunião é a gente também poder pensar juntos, integrar essas agendas, sempre informando para a gente, para que a gente esteja com ações integradas. Então, eu vou já enviar para o Juan. Eu assinei ontem, finalizou o termo e eu assinei ontem, a última assinatura que faltava era a minha, porque a iniciativa foi dessa Frente Parlamentar e a gente começar a fazer o mesmo com outras cidades que têm interesse, em parceria com a Assembleia Legislativa, porque já há essas discussões, como eu fui participar a convite do consulado de um encontro, de um fórum de parlamentares. E, se a gente desenvolve essas parcerias com as casas, com as Assembleias Legislativas, com certeza, a integração dos parlamentos com a China será muito maior. Então, eu não podia deixar de passar isso aqui hoje, porque foi ontem que eu assinei e a gente divulgar sempre entre nós, fazer essa divulgação ampla de todos, que o interesse é de todos nós e fazer essa agenda integrada de ações e parceria. Vou passar agora a palavra para a Maria Amélia, que está acompanhada do seu esposo, que eu já anunciou, o senhor Wely, e ela é professora da rede municipal e faz parte dessa equipe que atua nas escolas que dão aula de Mandarim. Vamos passar para ela e depois eu vou passar para o Sul. Se puder ajudar aqui, se puder um microfone sem fio, porque o fio não está chegando até a Maria. Bom dia a todos. Quero agradecer à parlamentar Tia Ju pelo convite. Agradecer também a nossa querida e estimada cônsul Tinha pelo apoio e credibilidade ao nosso trabalho. Eu sou professora da rede municipal desde 1977 no município do Rio de Janeiro e o projeto foi iniciado em 2016, eu e o Helder, onde levamos o idioma Esperanto e o idioma Mandarim. temos quase 400 alunos matriculados nas três escolas das quais nós desenvolvemos os dois idiomas e a cultura chinesa. A equipe é composta por quatro professores nativos chineses e três professoras brasileiras que dominam o inglês em o Mandarim. Já temos duas escolas oficialmente bilíngues na rede municipal que deverão ser inauguradas a qualquer momento. As duas são na Tijuca, uma de quatro até 14 anos e a outra de sexto ao nono ano, ambas na Tijuca. Eu tive o prazer de visitar. É. E temos agora, quer dizer, já temos há algum tempo uma escola em Botafogo que fica perto do consulado que era o grande sonho do consulado ter uma escola próxima à sede e que o nosso grande xodó é que nós temos 30 alunos de educação especial autistas, síndrome de Down, cadeirantes e retardo mental que aprendem através de dicionários ilustrados confeccionados por mim e por Helder o idioma mandarim esperanto e a cultura chinesa. Deixa eu ver aqui, botei. A prefeitura tem 1.577 escolas, sendo apenas três escolas que oferecem o idioma mandarim e o idioma esperanto, o qual estou à frente desse trabalho. Eu fui convidada pelo subsecretário municipal de educação, o professor Adriano, para compor a equipe de educação integral e das escolas vocacionais, da qual eu sou responsável pela língua chinesa. E uma coisa muito bacana, nós tivemos agora no sábado, Tia Ju, alunos da rede municipal prestando a primeira prova de proficiência. Acho que a nossa consa vai ficar muito feliz. A primeira prova de proficiência, o YCT1, com a parceria do Instituto Confuso e a Secretaria Municipal de Educação. Essa prova foi realizada na PUC-Rio, porque é lá que é a sede do Instituto. Além disso, nós já publicamos, por iniciativa minha e do Helder, três leis importantes municipais. Uma é do dia 20 de 4, que é o dia da literatura da China, da literatura do livro chinês. a outra no dia 26 do 7, literatura do idioma Esperanto. E dia 28 do 9, é o dia do Mandarim. São muitas coisas, mas acho que vai ficar muita coisa para falar. Só quero dizer que é um grande desafio, a gente não desiste, é um trabalho de formiguinha, porque você trabalha com comunidade e são muitas questões envolvidas. e nós temos certeza que o ano que vem, com a iniciativa da Secretaria de Educação, que o professor Adriano é uma pessoa que acredita muito na China, foi ele que implantou a escola Brasil-China lá de Charitas, que ele é do Estado, ele está cedido ao município, ele acredita muito no nosso trabalho, é um trabalho de equipe, ninguém faz nada sozinho, é um quebra-cabeça. Estamos ali para poder fazer essa costura entre as crianças. É isso, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. E a minha querida cônsul, que eu tenho um carinho muito grande, essa é uma boa notícia, não é? Nós temos já alunos da rede fazendo YCD1. Prova de proficiência, isso é maravilhoso. Depois, Maria, me passa essas datas aí do dia do mandarim, se puder passar por escrito. Vou registrar a presença do senhor Leandro Araújo, que também faz parte da nova jornada. mas vou passar a palavra para o senhor Leandro Sul, que é do Centro Intercultural Nova Jornada. Alô. Bom dia para todos. Primeiro, agradeço o convite pela frente para me dar para o Brasil-China. E, hoje, eu realmente, não sou presidente da Associação Cultural Chinesa, não veio, mas como eu representar voluntário para promover a relação, a amizade entre o Brasil e a China. E também, eu, como último, esses três anos, eu agradeço muito o apoio pelo consulado e deputado e deputado de Aiu. E como hoje, a gente, como sempre, pensar, uma, divulgar a nossa excelente cultura tradição da China. E, primeira coisa, como eu sempre penso, primeiro, eu tenho que fazer a amizade. Por isso, ano passado, eu continuo a restaurante culinário Tainatang, que é como uma janeira que faz a amizade. E, hoje, também, eu consegui registrar a sede nova associação Amizade de Sino Brasileiro, já tem mais 60 anos. E, hoje, eu sempre quero falar nós, chinês, e a cultural chinesa, é muito importante. E, como eu quero, junto com vocês, para promover essa projeto mais prática. Muito obrigado. Obrigada. O Sul tem sido um grande parceiro. Na verdade, não posso deixar de registrar aqui que a minha aproximação com a China se deu através do Léo do Sul. Foi ele que me procurou, procurou o nosso gabinete, lá em 2016, não é, Sul? e a gente começou a conversar e ele que me fez essa aproximação minha com a comunidade chinesa, com o consulado chinês. De lá para cá, a gente vem desenvolvendo os projetos. Eu participava da frente, era membro da Frente Parlamentar Brasil-China, na época, o deputado Samuel Malafaia, que estava à frente, ele também compõe essa frente parlamentar. Ele é muito atuante, está sempre participando, a assessoria dele sempre participa das reuniões. O deputado não está podendo estar presente, mas ele está participando sempre virtualmente na plataforma, porque ele está com um pequeno problema de saúde, então ele não está podendo se locomover, mas é um deputado muito atuante, foi presidente dessa frente durante muito tempo e foi um dos incentivadores, para que eu, por conta dos trabalhos que já vinha desenvolvendo com a China, ficasse à frente da condução dessa frente parlamentar e ele ainda compõe à frente as tratativas e as conversas com a província de Hubei, se deu lá no início com o presidente no momento, Samuel Malafaia, e ele conversava comigo e passou todo o processo que ele desejava fazer e a gente deu continuidade e conseguimos firmar esse termo de cooperação com a província de Hubei. Mas o Sul foi quem fez a minha primeira aproximação com a China e me fez ter o interesse de estar participando da frente parlamentar e hoje eu coordeno essa frente com muita alegria, a parceria do consulado chinês tem sido muito importante, fui a primeira vez à China como aluna estudante de seminário da China, então eu faço parte, integro o conjunto de alunos de seminário da China também, presencialmente, eu tive a oportunidade lá em 2019 e retornei agora à China esse ano, visitei Pequim e Xangai, a sede do encontro formal mesmo foi em Xangai e foi muito importante ali as trocas que nós tivemos nesse encontro, agradeço a nossa consul Tiamin, foi quem me encaminhou o convite para que a gente pudesse ter a possibilidade de estar participando, foi muito proveitoso, foi excelente esse encontro e a gente só tende a ganhar e contribuir com essa parceria da China com o nosso estado do Rio de Janeiro e com o Brasil como um todo, então a gente vai deixar aqui como deliberação os encaminhamentos para que a gente construa uma agenda integrada com todos que aqui estão participando e é claro alguns outros municípios que já eu tenho acesso aos prefeitos eu vou também encaminhar essa proposta para eles para que eles designem algum representante seja da Secretaria de Educação ou de Cultura e que a gente possa trabalhar sempre integrado as atividades da frente eu vou estar sempre informando a todos e esse calendário que a gente vai construir junto dando o pontapé inicial ali o marco ou não dizendo o pontapé inicial mas o marco principal o mês de agosto mas com atividades o ano inteiro isso possibilitará Secretaria de Cultura Secretaria de Educação com seus calendários sem prejuízo nos informando para que a gente esteja junto divulgando disseminando tudo isso e fazer grandes atividades no mês de agosto dar continuidade tanto no início do ano como até o final do ano com calendários de atividades integrados disseminando cada vez mais a cultura o ambiente de negócio que é importantíssimo também para os dois países tanto para o Rio para o Brasil e para a China a possibilidade de construção de ambientes de negócio também tem sido muito profínico eu já recebi diversas comitivas aqui a gente está catalogando todas as comitivas que a gente tem recebido muitas delas encaminhadas até pelo consulado como conhecimento do consulado e tem sido muito importante essas trocas para o desenvolvimento e crescimento dessa cultura e ampliação dessa parceria bilateral com a China então a gente vai ficar aqui com esse encaminhamento dessa construção desse calendário de atividades integradas e nós vamos sempre estar compartilhando o e-mail com todos vamos criar a a frente parlamentar o e-mail que a gente invita para todos vocês de forma integral e que a gente possa estar aí se falando se comunicando depois se possível a gente criar um grupo de whatsapp sem prejuízo o grupo será só para as informações das atividades da frente com todos com ponto que às vezes facilita vai lá coloca no grupo isso facilita para caramba facilita muito porque aí a gente coloca todos num grupo e a gente vai eu consigo ali fazer copilar todas as informações e passar para o grupo dos parlamentares da frente parlamentar Brasil-China e aí fazer essa integração de calendários de atividades para o ano de 2025 que promete muito frisando aqui mais uma vez o convite deixar o convite da casa G20 que nós teremos amanhã às 17 horas terão duas apresentações às 17 e às 19 eu vou estar às 19 porque eu tenho outras atividades às 17 e nós estaremos ali na casa G20 recebendo todos que se interessarem que estiverem interesse de estar participando nós vamos encaminhar o convite a minha assessoria vai encaminhar um convite para todos que estão aqui presentes foi via e-mail ou via WhatsApp via WhatsApp para que todos possam inclusive eu vou colocar também no grupo dos parlamentares que compõem a frente parlamentar quiser estar presente prestigiando promete ser um grande evento e a gente espera encontrar todos vocês nada mais havendo a tratar eu acredito que alguém mais quer fazer alguma colocação não então nada mais havendo a tratar nós declaramos encerrada essa reunião da frente parlamentar Brasil-China agradecendo imensamente a presença de todos a contribuição de todos e aguardando mais contribuições para a gente fazer um calendário bastante profíguo inclusive eu vou buscar a mídia televisionada para que a gente consiga fazer produção também divulgando na TV que ainda é comunicação em massa a internet tem ajudado mas a TV ainda é comunicação em massa para que a gente possa divulgar bastante esse calendário de atividades marcando aí a imigração chinesa e as contribuições que a China vem dando muito obrigada uma foto a menina já fez mas vamos fazer uma outra foto com todo mundo olhando para lá ela vai fazer uma acho que a TV vai querer pegar entrevista com a Consul vamos olhar para lá só um minutinho que o deputado não está aqui fica chato a plaquinha aqui muito obrigada declaro encerrada muito obrigado Legenda Adriana Zanotto